Na capital da Zona da Mata, Rolim de Moura, foi entregue centenas de escrituras urbanas contempladas pelo programa estadual Título Já. Dessa vez nós estamos aqui para entregar 190 novos títulos. Já foi entregue aqui em Rolim mais de 400 títulos. Com o título em mãos, o imóvel do morador passa a ser valorizado. Ele tem segurança jurídica e pode conseguir créditos para investir na melhoria da propriedade. A pessoa com o título na mão, só o imóvel dela automaticamente já valoriza no dia seguinte. Ela tem condições de abrir uma linha de crédito, financiamento, fazer uma reforma em casa. E sem falar, a pessoa que quando for morrer, caso as pessoas que tiverem os seus filhos, pode ter com certeza a garantia de ter aquele imóvel e passar para os seus dependentes. O ato de entrega dos títulos ocorreu junto com o lançamento do projeto Tial Poeira para Rolim de Moura e Nova Brasilândia do Oeste. O trabalho ocorre em todos os municípios do estado. Hoje nós estamos convindo com 28 municípios e é um sonho mesmo para a sociedade. Tem pessoas com 20 anos, às vezes até 30 anos, que a gente quando entrega esses títulos a gente até se emociona no momento, mas é uma satisfação muito grande. É um trabalho grande, mas também é uma satisfação muito grande entregar esses títulos para essas pessoas de forma totalmente gratuita. Em Rolim de Moura já foram entregues 433 títulos urbanos, que somados aos novos 190 anunciados. Constantino pontuou que a meta no estado é entregar 33 mil títulos urbanos até 2022. E que para isso, a CEPAT mantém convênios com aproximadamente 30 municípios. Estou vindo aqui hoje para fazer essa entrega de títulos urbanos, já vindo de Costa Marta, estamos fazendo técnica de títulos lá, iniciando um processo de títulos de entrega rural também. E ele continua. Até o final do mandato a gente está fazendo o máximo para poder entregar. Aqui nesse convênio de Rolim são 1.100 títulos. A gente com esses 190 está fechando mais de 600 títulos. A gente pretende fechar isso dentro do mandato do nosso governador, Coronel Marco Jorge.